Caio, qual a diferença, na sua opinião, entre o ambiente religioso em que você se converteu e o ambiente religioso de hoje em dia? Quando eu me converti, havia muita ignorância. Muita, muita. Quase só havia ignorância. Ignorância e ortodoxia burra. Então, os pentecostais ignorantes. E os históricos de ortodoxia burra, 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 doutrinarismo burro e dogmatismo burro. A cultura dos históricos era infinitamente maior. Mas onde tem dogma, tem burrice. É infalível. Dogma não anda sem burrice. Não há dogma que não apele, em primeiro lugar, para uma aceitação inquestionável do dogma. E, portanto, não existe a menor chance de você dialogar com o dogma. E, se é assim, já está instituído um teto, que, no mínimo, pode ser muito burro. Agora, isso do lado histórico. Do lado pentecostal, era ignorância pura e simples. Mas havia sinceridade entre os pentecostais. Era uma ignorância sincera. Era uma burrice pura de coração. E foi isso que me fez ficar. Porque eu conhecia os evangélicos a vida inteira, como gente de pouca cultura e muita burrice. Mas eu, quando me converti, admiti que os irmãozinhos da Assembleia que iam orar lá em casa comigo. E foi o lugar onde eu tomei a minha primeira decisão pessoal por Cristo. Foi num culto da Assembleia de Deus, numa quarta-feira, 18 de julho de 73. Fiz amizade com o irmão Bento, com um monte de gente. Samuel Câmara, que era ainda um jovem, bem jovem. Ia todo sábado ouvir e participar dos meus cultos lá na Igreja Perliteriana. E hoje ele é o chefão, um dos líderes da Assembleia no Brasil. E muito envolvido com política, a família dele toda, virou quase que só política. E a Assembleia de Deus no Amazonas virou um antro de política, nojento. E no Brasil inteiro, naquele tempo, tinha o pastor Alcibia de Jóis Concelos, que era um príncipe, um português castiço, espanhol límpido, um inglês maravilhoso. E membro do Comitê de Lousane, amigos internacionais de todos os grupos interdenominacionais. Era um senhor, naquele tempo, já de 60 e tantos anos. Meu amigo, e eu ia orar com ele às quintas-feiras, eu tinha 18, 19, 20. Nos tornamos íntimos por causa da comunhão de mente e espírito. Então era outra coisa. Mesmo os radicais evangélicos no país, por exemplo, o pastor Tonini, Enéas Tonini, que era um dos líderes da renovação espiritual, era um cara duro, duro, mas era sincero. Muito sincero na dureza dele. O pessoal da Lagoinha, antes do pastor Márcio, Rego Nascimentos, que andaram ali naquela região, Reuel, Feitosa, podiam ter as suas limitações de compreensão teológica e tudo, mas eram sinceros na prática do ministério. O Rego Nascimento chegou até a ficar emocionalmente sem capaz de praticar o ministério. De tanta intensidade, era uma sinceridade tão emocional que a mente dele não suportou. E ele teve que passar o resto da vida morando num lugar retirado, porque ele não podia, às vezes, nem ouvir uma conversa que ele caía no choro, ou ele não conseguia se controlar, mas era pura sinceridade. Aí você lembra, aquela era a Lagoinha, era símbolo de uma igreja piedosa, de grandes orações e quebrantamentos, e virou esse negócio. E a gente conhece aí esse cassino, muito doido, surreal, malucácio, que não tem nada a ver com coisa alguma. Silas, por exemplo. Silas Malafaia, naquele tempo que eu me converti, se tivesse um Silas, ele seria acabado dentro da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é... Tanto é que ele não conseguiu nem se criar do jeito que ele queria. Enquanto os líderes mais lúcidos da Assembleia de Deus viviam, enquanto os missionários, os Lourenço Olsons, os Bernard Johnson, os outros estavam vivos, o sogro dele, o pastor Santos, o pastor Alcibiades, o pastor Túlio Barros, e um monte de outros grandes príncipes do passado, enquanto viviam, não deu para ele se criar. Foi depois que ele eclodiu, porque um cara como ele seria um escândalo inaceitável na Assembleia de Deus daqueles dias. Como o que a Assembleia de Deus faz hoje, naquele tempo, essa negociação com os políticos, eu acompanhava tudo, e até hoje eu acompanho, porque os políticos me contam onde eles estiveram, com quem estiveram, o que eles ouviram de cada um. Então eu continuo sendo uma central de informação interessante. E eu sei o que acontece, não tinha nada disso. E a mensagem era Jesus, era a cruz. Eles nem sabiam pregar a cruz, mas eles pelo menos pregavam a crucificação. O presépio tinha que estar presente em toda a mensagem do Evangelho, tinha que ter... Ele nasceu da Virgem, Ele fez milagres, Ele morreu pelos pecados, Ele ressuscitou dos mortos, e Ele vai voltar. Não tinha pregação que se pudesse concluir que não fosse assim. Dinheiro era uma coisa que mal se falava, na Assembleia só se dizia hoje é o dia de recolhermos os dízimos e as ofertas, e pronto. Cada um ia, a maioria já chegava sozinho e botava lá no gasofilácio ou na salva. E nas igrejas previterianas, a maioria nem se falava no assunto, porque o pressuposto já era que todas as pessoas sabiam, entendiam e ajudavam. E era outra coisa. Eu não vou dizer que era o melhor dos mundos, tinha as mesmas fofoquinhas bobas, mas eram menos mordazes, eram menos perversas. O grau de perversidade era mínimo. E você encontrava as humanidades impossíveis de você não encontrar em qualquer clube ou ajuntamento humano, especialmente quando o clube se orienta por dogmas morais e de comportamento e de doutrina, que faz tudo ficar pior do que num clube que não tenha essas referências de julgamento. Mas dava para ficar. Até que foi ficando muito difícil. Depois de uns 15 anos, para mim já estava difícil, 20 anos depois, eu joguei a minha última cartada, praticamente, que foi criar a EVB. Falei, se esse negócio não ajudar a melhorar isso aqui, a única saída é sair disso aqui, porque não dá. Não dá. Não dá. Está ficando insuportável. E aí, depois que a Universal virou a Universal e comprou a Record, e os evangélicos começaram a se inspirar na Teologia da Prosperidade. Primeiro chegou aqui a Confissão Positiva, com a Valnice Milhomens e o R.R. Soares. E aí, depois da Confissão Positiva, veio a Teologia da Prosperidade, que é uma decorrência da Confissão Positiva. Aí veio o movimento de crescimento da igreja, com o Paul Young Show, que virou Davi Young Show, e que também vinha carregado de Confissão Positiva, de projeção da Quarta Dimensão e de Teologia da Prosperidade. Foi tudo se encavalando. Aí começaram a ver os misticismos mágicos do tipo dente de ouro. Nos anos 90, quem era ungido tinha que receber uma obturação de ouro. Obturação. Aí vinha todo mundo, eu ganhei um dente de ouro. Olha, o Espírito Santo me deu um dente de ouro. Aí você olhava, a pessoa dizia, olha só, era igual a esse aqui, agora está aqui. Só tem um detalhe. Você olhava e realmente estava dourado o dente da pessoa. E eu vi algumas pessoas irem ficando num pedaço, num período de duas horas, vindo de um dente com cor de marfim para um dente de ouro. Eu vi. Agora, dias depois você olhava e não tinha mais nada. E eu perguntava, escuta, se é de Deus e você tinha um problema nesse dente? Tinha um dente obturado, agora a obturação está de ouro. Eu falei, por que o Deus que criou o dente, do jeito que o dente é, não botou material original para curar teu dente? por que tem que ter essa extravagância brega e só bota na boca um cara muito pobre que quer mostrar que ganhou dinheiro e bota um dente de ouro aqui, por aí. Isso é coisa brega, o Espírito Santo não é brega. Eu falei centenas e milhares de vezes em congresso para pastores, vocês são brega, não prestem atenção. que loucura isso aí é magia, é de demônio, isso vai acabar. E eles embarcaram e queriam endemoniamento mesmo, aí depois começaram a gostar de cair, a derrubar, aí vem Benirim, aí vem essa loucura toda, meu Deus, quando a gente viu a igreja tinha virado o inferno. O que vocês chamam hoje de igreja, para a minha mente que se converteu ao evangelho, ao evangelho de Jesus, dos apóstolos, era o que vocês chamam de igreja, era uma apostasia inominável, uma puta eclesiástica. Era como se me mostrassem naquele tempo o que isso se tornou, era de fato a grande meretriz e bebendo o sangue de profetas. Porque ninguém que se levante com a palavra de Deus, mesmo, genuína, autêntica e que não faça negociação e que nem não use os jargões para parecer que é, embora não seja tanto, se for verdadeiro até o talo, vai ser perseguido. não adianta, essa igreja não aguenta ninguém pregando o evangelho e não aguenta profetas sinceros. E os que eu vejo aí dentro pregando estão dizendo só aqueles clichês, não estão falando besteira, mas são clichês. Se eles desmaiarem, eles repetem os mesmos clichês, teologicamente certos, dentro da igreja brilheteriana, eu conheço alguns que falam que tem cheias bonitinhos, precisamos de um avivamento. Não sabem nem o que é avivamento. Se você pedir para eles descreverem, essa é uma palavra que não está na Bíblia, é uma experiência que o Novo Testamento não conhece, é uma invenção que veio dos puritanos e daí para frente é um negócio recente que tem a ver com crise de angústia, de pranto, de choro, neurose culposa, é um monte de paranoia, de perseguição do Espírito Santo, é um ambiente de doença mental, é o que eles chamam de o nosso avivamento. Mas são só clichês. Então, eu poderia falar dias e dias e dias, eu tenho falado anos e anos e anos, deixa eu parar por aqui. E a coisa mais difícil é você encontrar gente equilibrada e saudável. Graças a Deus, está começando a vir de novo uma reunião de gente que disse, não, chega, o meu grupo é esse aqui e é com essa gente, com essa consciência que eu vou andar. E eu estou vendo isso começar a acontecer outra vez. E vai acontecer. E não vai ser nunca como foi no passado. Vai ser melhor para quem se reunir nessa comunidade nova surgindo a partir do evangelho puro e simples conforme ele vem sendo anunciado. Mas e aí, Braulio? Eu não estou te ouvindo. Braulio? Desculpa, Caio, estava mutado aqui. Vamos lá. Caião, você pode, a gente pode concluir, então, que de tudo que você falou, o ponto de partida para degringolar tudo foi a criação da Universal? Foi ela que começou essa doideira? Não. Ou foi já antes dela? Já, eu já contei aqui que lá em Manaus tinha um missionário chamado Ivo Silva que veio de Belo Horizonte. Ele era uma Universal em Manaus. Em 1973 ele era uma Universal. Ah, então esse cara já começou antes o negócio. Já, e antes dele a Cruzada que hoje se chama Evangelho Quadrangular, mas antes, antes de surgir a Igreja do Evangelho Quadrangular era a Cruzada do Evangelho Quadrangular. A Cruzada era uma Universal também, dava tudo, rosa, água, fazia de tudo, com todas as pedras de toque, os fetiches, as novenas, tudo isso, a linguagem sincretizada, misturada, já tinha, mas era um grupo restrito, um grupo pequeno. E também havia muita prostituição dentro daquela denominação naquele tempo. Eu tenho amigos que não aguentaram e saíram de lá porque às vezes eles eram convidados, tinha troca de púlpito entre os pastores. E alguns dos meus amigos me diziam que o pastor de uma igreja ligava para ele, dizia, venha pregar aqui na minha igreja e depois eu vou pregar na tua, uma semana. Pode ser? Vamos trocar os púlpitos? Aí, vamos sim. Aí o cara dizia, escuta, quantas irmãezinhas você quer que eu separe para dormirem com você? Se vai ficar seis noites, quer uma por noite ou quer primeiro experimentar uma ou duas e ver se você quer ficar com a mesma? Assim mesmo, meu mano. É isso mesmo. Já tinha um cachê marcado, é. Nos Estados Unidos, na década de 70, já tinha um livro dessa grossura enorme com o rosto, a fotografia dos pregadores pentecostais e qual era o cachê deles por pregação. Se fosse só pregação, se envolvesse oração, se tivesse que depois ficar mais um tempo, quanto o cara cobrava já estava impresso no livro, no anuário. Então, esse negócio já é uma, desculpe a expressão, já é uma bosta há muito tempo. Então, quer dizer que... Ah, desculpa. A Universal só se inspirou em algumas coisas e se sofisticou, porque a Universal só se tornou infinitamente mais organizada. O Macedo é formado em matemática, em estatística. Ele é um grande organizador e ele criou um case de organização que é para ser estudado mesmo em escola superior de propaganda e marketing e como é que ele amarra tudo para o povo no máximo rodar, mas não perder nada. É um negócio que ele já me contou, outros já me contaram e eu estudei. É perfeito. A armadilha é perfeita. Ele profissionalizou a parada, né? Ah, profissionalizou ao extremo. É, ele é profissional. E tudo é um bando, então, de filhos da púlpita, não é isso, Caio? Da púlpita. Isso, são os filhos da púlpita desde as antigas. E vieram outros que fizeram. Estevam Hernandes uma vez me ligou e me disse, me lembro como se fosse hoje, era um fim de tarde, um sábado. ele estava brigado com um bispo da Universal. Aí, eu liguei para ele e falei, cara, isso está dando o maior problema aí, essas brigas. Você é membro da Associação Evangélica Brasileira, isso está muito feio. Para com isso. Eu fico recebendo telefonemas o dia inteiro aqui. A natureza da briga que era uma coisa também nojenta. Aí ele falou, esse cara aí, eu odeio ele mesmo, falou alguma coisa assim, e o Estevam é do tipo que odeia para sempre. Aí ele chegou e falou, agora tem um detalhe, eles vão ficar com raiva mesmo de mim agora, porque eu decidi que eu vou ser uma universal para a classe média e média alta e rica de São Paulo. E eu já criei a franquia até a batatinha, ele me disse, até a batatinha vai ser cortada do mesmo jeito em todas as minhas igrejas. Isso. E ele tinha sido diretor de marketing, se não me engano, da Xerox ou de outras multinacionais. Ele sabia montar o esquema como ele sabe. Outro profissional também. Não é à toa que essa marcha para Jesus está aí há 30 anos e dando lucro, muito lucro. Ela não acontece para Jesus, não. Ela dá um lucro político da pesada. E dá para encher o bolso. Mas muito, muito bolso. Então, é dojento. é dojento. Obrigado.